Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mas belo do sentimento Eu trouxe uma flor abertida, balhando o sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca, machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Vou com saudade de você, é um castigo Vida é distante de você, é um castigo E a minha vida sem você, tá tão estranha O coração de todo mundo, mas só de Arthur da Pan Aquele amor tão bonito, mas belo do sentimento Tornou-se uma flor abertida, balhando o sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, 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 na, na, na Machuca viver por viver Machuca, machuca, machuca não fazer mais parte Eu quero ver vocês cantarem agora, hein Vamos cantar junto Vai lá, revinha Tô com saudade de você, é um castigo A minha vida sem você, é um castigo Vida é distante de você, é um castigo Vida é distante de você, é um castigo E a minha vida sem você, tá tão estranha O coração de todo mundo, mas só de Inácia Pan O coração de todo mundo, mas só de Rodrigo Atal O meu só chora, Inácia